E ae DJ Queiroz, pode ir, agora foi Máximo respeito que o DJ Queiroz, o moleque é o bicho, não tem jeito Cabelo platinado, só jogado caro, tudo secolado Meu QI subiu e tô voando alto, tudo tatuado A cara do enquadro, traz a Jack Dennis que eu tô relaxado Dinheiro no bolso e bem acompanhado O beck tá queimando, da fumaça sobe Pra anunciar nossa chegada, é o ronco da pó Mizuno, Sorayama, nas cordas, o ouro é o porte E ela quer sentar pro pai, porque o pai tá vó E chama as bebê, que elas querem te engolver Fazer por zoe, curtir o rolê, ficar louca de MD Quer pagar pra ver, o que que vai acontecer Sabe que com os D nós vai propor sonar prazinha Preto novo, milionário eu sou meu próprio chefe Investimento na Europa, multiplica os cash Tô comendo as mais cavala aqui no meu triplex Só fumando o ice com foca, as bebê lá da leste Nós é a tropa do 7-7, não precisa se preocupar Hoje a noite é sem limite, tem várias pra desfrutar Tem várias pra desfrutar Você tá com os D, você quer o quê? E nós vai propor sonar prazinha Vou de Jaco, da Tommy Na naveira, lacrada, faz frio em São Paulo, terra da garoa, nós some Na madruga pela marginal, várias ligas são perdidas no iPhone Ela tá me ligando, eu não vou atender, de perdida eu vou no rosante Sem baile de favela, não importa o destino, nós tamo de Porsche De 911, coração tá falando mais baixo e no peito Só um maciçado eu vou deixar guardado no cofre Sentimento não me move, fui além, obtei resultado Nós mó tá fazendo na prática e os mena tá investindo em ouro De bulu vai no pulso deixando claro o pai, elas querem os Drak do morro 380 fazendo volume, espanta qualquer invejoso Nossa voz tá abrindo os caminhos, Jesus me abençoou Deixa nós viver pra comemorar, manda buscar outra Peião pro alto estourar, vida de artista, várias mina quer se infiltrar Nós é maluqueiro, transparência, sempre vai pisar Descer no morro, tocando poça de meu porte sem teto Vermelho por fora dos bancos de couro Vida rica, vida bilionária, caminhada escrita em letra de ouro Desce o combo que ela é VIP, ouvindo o som do Don Gavit Toda sexta vida, bandoleira, rebolando a bunda no vitrine Então manda logo sua comanda, que o Don Gapaga que o queira te banca Só tapa forte nessa bunda branca, só pra contar de cara pras piranha Bagunçando as dagnas de aviana, RJ, as de Copacabana Barulando na pinta de bacana, já foi chanceler, hoje é só bucana Nenhum inimigo chegará até a mim Sempre blindado pelo olhar do homem que ia te guiar nessas noites sem fim É que pelas ruas de SP, elas procuram o lazer Vê que vai acontecer, vê né faz acontecer De Tiger roletando, fumaçando pela orla E as parte que já olha e pensa que vai ser minha dona Não é bem assim, tá fechado e blindado o coração do bandido Se impressionou quando viu o pai passar com o Amelie Duke Tá ligado que nós tá de naveira, hoje quer colar porque viu o cardume Disputando com as amiga pra ver quem vai subir na garupa do meu navão Pra confirmar meu parceiro, vida vai chegar retificando nesse refrão E chama as bebê que elas querem se envolver Fazer fuso eco, curtir o rolê Fica louca de MD, quer pagar pra ver o que vai acontecer Sabe que com os D nós vai propor sonar prazinho E chama as bebê que elas querem se envolver Fazer fuso eco, curtir o rolê Fica louca de MD, quer pagar pra ver o que vai acontecer Sabe que com os D nós vai propor sonar prazinho Máximo respeito com o DJ Queiroz O moleque é o bicho, não tem jeito E aí DJ Queiroz Pode ir Agora foi Tchau 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 Tchau